Como é que para você os pais podem incentivar os filhos a ler? Bom, eu acho que a melhor forma de incentivo é o exemplo. O pai tem que estar mostrando o que lê, mostrando o interesse. A minha experiência com o meu pai, o que eu fazia mais, assim, digamos, extensivamente, era levar o meu filho para passear na livraria, talvez que eu ia comprar um livro para mim. E uma vez por mês, a gente pedia para eles escolherem um livro. Então tinha época que estava muito preguiçosa, assim, né? A segunda, a terceira série, às vezes, é muito preguiçosa, assim, e falava, vem cá, você tem que ler um livro por mês. Você escolhe com o livro. E aí acontece. No primeiro mês, você vai, escolhe, tem que ler o livro, a gente conversa em casa, pergunta como é que é o livro, vai estimulando ele a ler, mas já está só comprar. Ou se for o caso, você vai pegar uma biblioteca, a gente tem um livro por mês, por mês. Depois de um tempo, você percebe que a criança começa a cobrar o pai. E aí, esse mês a gente não vai lá pegar um livro de biblioteca, a gente não vai lá comprar um livro. Então, quer dizer, a leitura é um hábito. Até porque não existe quem não goste de ler. A mesma coisa que falar, não gosto de TV. Ah, você pode não gostar de jornal, você pode não gostar de filme de zumbi. É, mas você gosta de comédia romântica, você gosta de seriado, gosta de novela, de futebol, você não gosta de uma coisa. Mas livro tudo tem, e na TV tem livros. Então você vê no que a criança gosta, e estimular ela a adquirir esse hábito de ler aquilo que ela gosta. E que dica você daria para um pai ou uma mãe que está querendo comprar o primeiro livro para o filho. Você acha que tem que... A que a gente tem que ficar atenta na hora de escolher um livro? Olha, o ideal é que o pai leia o livro do filho. Deixa a criança escolher, pergunta o que você gosta. Deixa a criança falar, vai na livraria ou na biblioteca e pede indicações. O que tem nessa linha? Ah, meu filho quer ler um livro de comédia. E aí ele me mostrou pra você, olha, de comédia eu tenho aqui o Capitão Cueca, eu tenho as coisas que dão nojo, e eu tenho as brincadeiras que toda criança deve saber. E acontece, o pai pede para a criança olhar os livros, vê o que ela se interessou, pede para olhar uns dois ou três, e depois o ideal é que ele dê uma olhada nesses livros. Se de repente você leu o Capitão Cueca, e você leu o livro que é um nojo, que é bobo, mas inocente, tudo bem. Se você vê que tem alguma coisa que você não encontra a ordem, aí você já não encontra o segundo livro, se você não tiver como ler antes. Mas o importante é que você esteja sempre lendo. O livro de criança é fácil de ler. É difícil para chegar e dar uma olhada rápida, e verificar já até na própria biblioteca ou na livraria, se aquele livro é apropriado ou não. E não sendo apropriado, conversa, olha, eu dei uma olhada muito mais chata, parece que é legal, mas é chata, porque é outra coisa. Então, vê se a criança não fica lendo coisas que às vezes não são tão apropriadas. Qual a diferença para você entre escrever para criança e para adulto? O problema de escrever para criança é que a criança não é mais exigente que a adulto. embora a gente tenha a experiência ao contrário. Porque para escrever para criança, você tem que ser enganosamente simples, porque é uma simplicidade, uma necessidade que tem que ter um conteúdo. Se for bobo, a criança não acompanha, ela não gosta, joga fora. E o adulto às vezes continua lendo, porque é persistente. Para que assim, não, tem que ser divertido. E esse negócio de escrever para ensinar também não é muito sério. Você tem que escrever uma coisa que pode até ensinar alguma coisa, mas mais importante é que seja divertido. E para adulto não, você pode escrever uma coisa que seja totalmente chata, mas que ensine alguma coisa e o adulto topa. E como é que você acha que pode estimular as crianças a escrever? Olha, eu acho que escrever deve ser duas coisas muito próximas. Então, nas opções que eu faço para a criança, normalmente eu explico para a criança como é que funciona essa questão de escrever. por que é interessante escrever. Na própria oficina eu falo que escrever é mais divertido que desenhar. E à medida que a criança percebe que a história é uma coisa divertida, e percebe que ela pode escrever a história, que é uma coisa simples, ela está mostrando como é que é, bota o personagem, bota um obstáculo que ele tem que superar, o que ele quer fazer. Ela percebendo que isso é fácil, ela se estimula não só a escrever mais, como a ler melhor. E você também produz histórias em quadrinhos, o que você acha que é diferente na hora de escrever para esse formato? Bom, o problema no Brasil é que as pessoas ainda vêm histórias em quadrinhos muito como uma coisa de super-herói e coisa de criança. Ou é Bônica, ou é Batman super-herói. Não é como o Japão, que agora faz a invasão de quadrinhos japoneses, está começando no Brampopan. No Japão tem até palavras diferentes e designar públicos-alvos diferentes. Então tem quadrinhos de futebol, tem quadrinhos para adolescentes, tem quadrinhos para mulheres, tem quadrinhos profissionais, tem quadrinhos para tudo. E cada um tem o seu nicho específico. Então todo lugar que você pode escrever um livro, você pode também fazer um quadrinho. E o quadrinho, a grande vantagem dele é que ele é mais fácil de você digerir. Os Estados Unidos, por exemplo, durante a Segunda Guerra, eles contrataram quadrinistas para ensinar os soldados, que expirando o matamento, onde o soldado tinha preguiça de ler manual. Então fizeram quadrinhos, onde no meio da história o soldado tinha que, por exemplo, desmontar um fuzil, armar uma bomba, um canhão ou um tanque, que aí o soldado lendo aquilo, ele aprendia. Então acho que a grande diferença do quadrinho para o livro não é questão temática, como às vezes a gente acredita no Brasil. É a questão de que o quadrinho, ele facilita a questão do aprendizado. ele leva a pessoa achando que é enganosamente mais simples e tem uma possibilidade de carregar a informação muito mais poderosa nessa questão de carregar a informação para o leitor.